Tráfego pago para fotógrafos Pessoal, se você é fotógrafo e quer lotar sua agenda de clientes Eu tenho duas coisas pra te falar A primeira é que você tá no vídeo certo Porque nesse vídeo eu vou te mostrar uma estratégia de tráfego pago pra fotógrafo Que vai lotar sua agenda de clientes E a segunda coisa é que você precisa ficar até o final desse vídeo Porque esse vídeo tá realmente bem completo E vai te ajudar a lotar sua agenda de clientes como fotógrafo Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Se você é novo por aqui e ainda não me conhece Muito prazer, eu sou o André Esse canal fala sobre marketing digital e tráfego pago Toda semana eu posto conteúdos de valor aqui Pra ajudar você com tráfego pago e marketing digital Então se você ainda não é inscrito por algum motivo Vou pedir a direção pra você deixar o like primeiro nesse vídeo E se inscrever nesse canal pra consumir toda semana conteúdos Que vai ajudar você na sua trajetória Bom, agora que você deixou o like e se inscreveu no canal Bora comigo pro conteúdo Bom pessoal, estamos aqui na tela do meu computador E eu preparei aqui essa estratégia de tráfego pago pra fotógrafos Que vai lotar a sua agenda como fotógrafo Porque é uma estratégia que eu já testei Pra clientes de fotografia que eu já atendi Ok? Então vamos mostrar pra vocês aqui Ah, antes de tudo eu vou deixar aqui abaixo o meu ebook O Manual do Restor de Tráfego Um material super completasso Que serve pra você que quer melhorar o resultado Das suas campanhas com tráfego pago Lá eu dou dicas e estratégias validadas É um verdadeiro mapa, um guia descomplicado pra você melhorar a performance das suas campanhas E pra quem quer entrar na profissão também O link tá na descrição desse vídeo caso você queira conhecer Vamos lá Vamos começar aqui com tráfego pago pra fotógrafo, tá? O que é o nosso objetivo? Primeiramente, o objetivo, o que é? O objetivo é vender ensaios, né? A gente vai vender ensaios de fotografia, né? Então, vamos começar aqui A gente vai vender ensaios pra casamentos, casais, gestantes, books, eventos, enfim Independente do ensaio que você venda Ou qual especialista, fotógrafo que você é Ou até mesmo fotógrafo de balada A gente vai vender os seus serviços Assim, pra casamento é um tipo de público Pra casais é outro público Então, eu tô levantando aqui Os ensaios que a gente mais, que eu já atendi Com tráfego pago pra fotógrafos aqui na agência, ok? Então, eu tô levantando esses principais ensaios que a gente mais, que eu já mais fiz aqui, ok? Então, basicamente, o objetivo vai ser vender esses ensaios, tá? E aqui, quais vão ser os canais de tráfego que nós vamos usar pra poder vender esses ensaios E lotar sua agenda aí, como fotógrafo, lotar sua agenda de clientes Então, vamos usar aqui, primeiramente, Meta Ads e Google Ads, tá? Nos testes que eu já fiz aqui, atendendo o fotógrafo A Meta Ads dá um pouco mais de resultado, tá? Porém, a gente não pode dispensar também usar o Google Ads, ok? Então, vamos aqui pra Meta Ads Meta Ads a gente vai anunciar A gente vai anunciar aqui na Meta Ads no Facebook e Instagram, tá? Campanha de mensagem pra WhatsApp e Instagram Esse tipo de campanha dá muito certo Campanha de mensagem no WhatsApp, tá? A pessoa vai receber a mensagem Agendar aí um ensaio fotográfico com o fotógrafo Então, campanha de mensagem no WhatsApp, ok? Tráfego pro Instagram direct Campanha de mensagem é o tráfego pro Instagram direct Que daí a pessoa vê o criativo, ela entra no Instagram do fotógrafo Vê lindo as fotos que estão lá Ela já manda as mensagens no direct, no próprio direct, tá? E também, a gente vai trabalhar uma campanha de alcance Pra trabalhar a autoridade e também o seu branding, tá? Pra você fixar na mente dos seus clientes Como fotógrafo, o melhor fotógrafo da região O melhor fotógrafo de X, entendeu? Então, a gente vai trabalhar isso, autoridade e branding, tá? A gente já vai falar sobre os criativos que a gente vai usar nas campanhas, tá? Já vamos falar, então Facebook, Instagram, anunciar na Meta Ads É a campanha de mensagem, isso aqui é o que dá mais certo, tá? Campanha de mensagem, ok? Tráfego pro Instagram, pro direct Mas o que dá mais certo mesmo é a campanha de mensagem Por isso que você tem que ter um bom atendimento ali no WhatsApp A gente já vai falar sobre isso aqui, tá? Tráfego pro Instagram E também campanha de alcance Pra trabalhar a autoridade e branding Pra aumentar a sua visibilidade ali como fotógrafo Nas redes sociais, beleza? Então vamos vir aqui pro Google Ads agora, tá? A estratégia do Google Ads é Anunciar na rede de pesquisa Porque tem muitas pessoas que pesquisam no Google Pra contratar fotógrafo Vamos pegar o Google aqui agora Eu quero contratar um fotógrafo Fotógrafo em Curitiba, por exemplo Ó, eu pesquisei um termo E aqui tem assuntos relacionados Olha aqui, ó Tem pessoas que estão procurando fotógrafos no Google sim, tá? Então a gente precisa Não pode descartar o Google Por mais que na Meta Em alguns casos dê mais resultados A gente não pode descartar Porque tem muitas pessoas que estão pesquisando aqui, tá? Então a gente vai comprar as melhores palavras-chave fundo de funil Que é palavra-chave fundo de funil Das pessoas que já estão em manhã de compra Contratar fotógrafo em Curitiba Na região que você atende E ficar em primeiro, tá? A gente sempre tem que ficar em primeiro Por exemplo, ó Esses dois aqui estão em primeiro 85% dos cliques no Google Ocorrem em anúncios que estão Entre primeiro e segunda posição Então a gente precisa brigar Por essas posições aqui, tá? Comprar Melhores palavras-chave fundo de funil E Colocar aqui pra No Google Ficar em primeiro Então a gente vai clicar aqui Por exemplo, ó Gastei clique de alguma coisa Já gastei clique de alguém Ó, Connect Rate, ó Demora pro site Isso aqui não pode acontecer Já é um gargalo aqui, ó Demorou muito pra entrar no site Não pode acontecer Então isso aqui, por exemplo É uma landing page ou um site Eu já vou falar sobre isso aqui, ó Tá vendo o botão do WhatsApp? Eu já vou falar sobre isso aqui Então é entrar em contato Numa landing page ou um site De alta conversão Tá? Beleza? E aqui, ó Direcionar tráfego pra uma landing page Ou um site do fotógrafo, tá? LP precisa ter o botão de WhatsApp Igual eu mostrei ali Tem que ter o botão de WhatsApp ali Porque às vezes a pessoa Quer logo pedir o orçamento ali Ela não vai ficar lendo, né? A sua página Às vezes ela vai ter os seus cases de sucesso Enfim Mas direcionar tráfego pra uma landing page E precisa ter o botão de WhatsApp aqui Beleza? Então no Google a gente vai trabalhar Com rede de pesquisa Comprar melhor as palavras-chave Fundo de funil Pra gente ficar nos topos E direcionar tráfego pra um site Do fotógrafo Ou pra uma landing page E tem que ter o botão do WhatsApp, ok? Agora Vamos falar sobre os criativos aqui, tá? Os criativos que a gente vai usar Na MetaEdge Os criativos, tá? Fotos incríveis com preço Mas o que vai ter no ensaio? Por exemplo Valor X Valor X Foto do ensaio Valor X Ensaio contém Tantas fotos Contém vídeo Enfim Você vai colocar ali O que vai contém no ensaio, tá? Fotos de ensaio Isso aqui chama muito a atenção Fotos de ensaios Por exemplo Se a gente for pegar aqui Jogar tráfego pra casamento Ou pra casais Fotos de ensaios de casais E direcionar pro público A pessoa vai Chamar muito a atenção O CTA vai lá em cima Isso aqui Já testei e dá certo, tá? E aqui Vídeo Vídeo view Criativo de vídeo De bastidores de um ensaio Com o CTA Chamando a pessoa Pra fazer o ensaio também Ou seja Você vai fazer um vídeo Com os bastidores de um ensaio Olha só que ensaio legal Pegar o vídeo E mostrar os bastidores de um ensaio E no final Vem fazer um ensaio com a gente também Você também, tá? Chamando a pessoa Pra fazer o ensaio também Então isso aqui dá muito certo Esse vídeo de bastidores, tá bom? O que a gente tem que entender aqui Quando vai elaborar um criativo Você tem que entender que as pessoas Elas vão comprar o seu produto Ou o seu serviço Com mais facilidade A partir do momento Que elas conseguem imaginar Como é que vai ser o dia delas Quando elas comprarem o seu serviço Ou contratarem o seu serviço Então essas fotos Tem que despertar O desejo do consumidor Fazer ele se imaginar Num ensaio parecido com esse Que a gente vai mostrar aqui Principalmente nos bastidores Ver como é que funciona O que ele vai passar Quando ele contratar o seu ensaio Então a gente tem que demonstrar Isso aqui nos criativos Beleza? Agora a gente vem aqui Pra parte de atendimento A parte de atendimento É importantíssima WhatsApp, tá? Eu aconselho ter uma pessoa Pra fazer esse atendimento E levar pro CRM, tá? E pessoal Tem que ter um CRM, tá? Vamos criar um CRM Tem CRM gratuito Por favor A gente tá em 2023 aqui Olha aqui CRM O que é o CRM? É onde você consegue CRM é Custom Relationship Management É um gerenciador De relacionamento com o cliente Lá você vai colocar o cliente Você vai entender O comportamento dele Você vai entender Quais são as principais Objeções desse cliente, tá? Ver as vendas realizadas E as oportunidades perdidas, né? Então Customer Relationship Management Que é Você ter esse relacionamento Com o cliente, né? Colocar o cliente no CRM E entender os comportamentos Principais objeções Quais são as vendas realizadas As oportunidades perdidas Colocar esses leads lá no CRM Pra você ir acompanhando ali Ah, me liga Quer terça-feira O cliente entrou em contato Gostei Terça-feira me liga Beleza Coloca lá Coloca a observação Entrei em contato com o fulano Fulano de tal Falou que Pra entrar em contato Terça-feira Agenda no CRM Pra ele ligar Terça-feira Quando chega na terça-feira O CRM apita Ele avisou Tem um cliente pra você ligar Então É ter esse controle De clientes aqui Lá no CRM Beleza? E no WhatsApp Eu aconselho Ter uma pessoa Pra atender Fazer esse entendimento E levar pro CRM Porque as vezes o fotógrafo Tem muito fotógrafo Que atende E não dá tempo O cara manda mensagem lá E aí ele tá na correria Tá fazendo ensaio Tá tirando foto E não dá tempo De dar atenção Pro cliente Que entrou ali pro WhatsApp E ele acaba perdendo venda Por causa que não Prestou um bom atendimento Então Tem que ter uma pessoa Específica Pra fazer esse atendimento Aqui pelo WhatsApp Ok? Então Vamos falar aqui Pra você controlar Os seus leads Agora Controle os seus leads Isso aqui é fundamental Pessoal Ter uma planilha Com controle dos leads Que entram E acompanhar os mesmos Por exemplo Crie uma planilha No cheque Se não for comprar nele lá No dia por exemplo Ah dia 20 A gente tá no mês de outubro Por exemplo Mês de outubro Dia 1 Quantos leads entrou? Ah entrou 2 Dia 3 Entrou 4 Vai colocando Pra você ter um controle Desses leads E abastece o CRM também Pra você ir controlando Pra você não perder Nenhum desses leads Ok? Então tem que ter Esse controle de leads Pra você conseguir abastecer Lá e ir acompanhando Esses leads E é claro Em conjunto com o CRM Que eu tô falando pra vocês Beleza? Agora uma dica extra Pra você vender mais Pra você notar a agenda Uma dica é essa A dica Perfil do Instagram ativo Com produção de conteúdo Isso aqui tem que ter Tá? Porque a gente vai direcionar tráfego A pessoa vai querer entrar No teu Instagram Pra ver o que você tá postando Então se o teu perfil Às vezes não tá ativo Não tem nada Você não posta nada Faz tempo A pessoa vai entrar no teu Instagram E não vai gerar confiança Aquela autoridade Você entende? Então você tem que ter O perfil ativo do Instagram Sempre postando conteúdo Pra quando a gente vê o anúncio Muitas pessoas vão entrar No teu Instagram Pra dar uma olhada no seu trabalho E tem que estar ativo lá Pra dar mais autoridade Tá? E aqui Uma dica bacana É você variar ticket de ensaio Você variar ticket de ensaio Anunciar ticket mais baixos Pra tentar vender fotos extras Por exemplo Anunciar um ticket Com valor menor Contendo cinco fotos Aí você vai lá E faz dez fotos A pessoa vai ver Essas dez fotos Ó, com dez fotos Fica tanto Ela vai querer comprar Porque ficou linda as fotos Ó, com cinco fotos O valor é esse Que eu te mostrei Mas com dez fotos Vai aumentar apenas seis reais Então compensa Você variar esses tickets Anunciar esses tickets mais baixos Pacotes mais baixos Pra que lá no final Você consiga converter Mostrando as fotos Converter pelo desejo Ela comprar fotos extras Então fica bacana também Tá? Então segue essa dica extra Que dá certo Que a gente já testou aqui também Beleza? Então, recapitulando Essa é a estratégia Que eu trouxe pra vocês Tráfego pago Pra fotógrafos Pra vocês venderem mais Tá? Então Eu não falei aqui Dos públicos, tá pessoal? Mas aqui os públicos Por exemplo De casamento A gente pode pegar Públicos de pessoas Que tem relacionamento De casado Ou no Facebook Ou aqui Pessoas que tem relacionamento Sério no Facebook Tem vários públicos Que a gente pode testar aqui Gestante Pessoas que tem bebês Que curtem bebês Públicos de compradores envolvidos Né? Books, eventos Enfim Tem muita coisa Muito público Que a gente pode testar Que pra cada tipo de ensaio É um tipo de público Diferente, tá? E eu tenho alguns públicos Inclusive saldo No meu gerenciador De acordo com esses Segmentos De tráfego Que eu já fiz Pra fotógrafos aqui Então Públicos A gente vai testar Vários públicos De acordo com o segmento Aqui, beleza? Então Então Basicamente É esse É a estratégia De tráfego Pago Pra fotógrafos Que eu trouxe Pra vocês Se você é fotógrafo E quer me contratar Pra fazer Ser o seu gestor De tráfego Basta clicar No link Que tá Na descrição Desse vídeo Aqui Pra você Agendar Uma reunião Gratuita Comigo Pra gente Marcar Uma reunião Pra lá Conversar Melhor Sobre isso E negociar Beleza? Entre em contato Comigo Pra gente Marcar Uma reunião Se você Quer me contratar Como Seu gestor De tráfego Beleza? No mais Eu vou ficando Por aqui Espero que você Tenha gostado Desse vídeo Fiquem com Deus Forte abraço E até os próximos vídeos Valeu!